Animais fofos, pequenos e delicados são incríveis companheiros e bem inteligentes. No vídeo de hoje vamos descobrir 5 curiosidades sobre os hamsters. Eles são bastante inteligentes e podem aprender seu próprio nome. Especialistas dizem que basta que eles escutem o nome com bastante frequência para aprender e entender que estão sendo chamados. Os hamsters são originários de locais frios, como a China e a Mongólia. Por isso eles adoram temperaturas baixas e não se dão bem em locais muito quentes. Portanto, evite que seu amigo fique exposto ao sol, principalmente durante o verão. Além disso, deixe a casinha do hamster longe de fontes de calor, como aquecedores e outros eletrodomésticos. Estudos mostram que a visão do hamster é bem ruim e muitas vezes eles utilizam os bigodes para se orientar. Ou seja, os bigodes são super importantes para o seu amiguinho. O hamster poderá viver de 2 a 3 anos. Vegetais orgânicos e frescos são as melhores opções de alimentação para o hamster. Além disso, folhas de cenoura e vegetais de cor verde escuro são excelentes. Evite alface e frutas ricas em água, como a melancia, pois elas podem causar diarreia no seu pet. O hamster pode procriar já com 2 a 3 meses de idade. E o período de gestação é de 18 a 21 dias, podendo ter cerca de 2 a 3 ninhadas sucessivamente, com até 6 filhotes. E aí pessoal, gostaram dessas curiosidades sobre os hamsters? Vocês já conheciam elas? Escrevam pra mim nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. Obrigada por assistir e até mais! Obrigada por assistir e se inscreva no canal.